Olá meus amigos, boa tarde a todos que estão assistindo o jogo de casa. O céu está bastante encoberto aqui na região do estádio, com muitas nuvens carregadas. A previsão é de chuva, mas até agora ela não caiu. A única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida, que agita como sempre, faça chuva ou faça sol. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores dos dois times. O gigante da beira-rio, casa do Colorado, como sempre vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Ah, e a partida já começou, hein? Ele mandou a bola para frente. Rodrigo Lindoso. E a Sérgio Guerreiro abriu ali pela direita. Fez o lançamento para frente. Meteu um bico nela, lá para frente. Saiu a bola. Mandou ali para o meio da confusão. Jogou para o lado que estava virado e foi sobe na casa. Deixou o marcador da saudade. E a bola chegou nele. Redeu ali pela direita. Passou pelo marcador. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou no drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Passe para frente. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Tem uma boa chance para ir dentro do zaga. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e aí tem o queixo do álbum. Parabéns aos filhos. E lá vem o cruzamento. Jogou para longe e tirou um pouco dali. Rodrigo Boleto. Zeca. Jogou a bola lá para frente. O Wendel. Rodrigo Lindoso. Lançamento por entre a defesa. Olha o drible. Lá vem ela por cima. Opa, tirou dali do jeito que deu. Patrick. Opa, que beleza. Abriu o jogo lá na direita. Jogou no dia. E a defesa afasta a bola. Alessandro. Decidiu jogar pela ponta. E de Nilson. Alessandro. Bela defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola para fora. Aqui é o botão ideal para o Wendel. Bola mesmo, hein? Beteu a bola ali na ponta. Capricha no cruzamento. Bola na área ali atrás. Seca. Beteu a bola para frente. Acabou a primeira parte do jogo. Jogou bem. Não deixou a adversária jogar. E por enquanto está concorrendo de empatia. 0 a 0. A bola já está rolando de novo. Olha, Miltão. Espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. Passe por cima. enganou a defesa. Está em boa posição. Mandou o chute. Defendeu. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Tentou tirar. A metida de bola para frente. Partiu com a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Arrancou pela esquerda. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso. que ele está indo para o meio da área. Deixou pra trás a defesa Edenilson Esse é o guerreiro E fez o som Está bem, né? Tem falta pro goleiro Em termos de ataque não tem muito o que dizer, né, Maurão? Que amarrado esse É sempre um prazer acompanhar o jogo com você E ainda mais isso Tem uma feira que o cara preparou a dancinha Fez tudo bonitinho, ensaiou Mas não vai ter boi pra mim essa dancinha, né? E agora, o que é que eu faço? Opa, foi uma volta claríssima Ele acertou na marcação A volta foi fora da área Tiro de mentira Praticamente está pedindo pra levar o cartão É a última vez Olha, o Juiz já tomou chazinho Maracujá E pelo visto já perdeu a paciência Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso Seca O Endel Chegou bem E recuperou a bola Bateu o lateral de graça Para o adversário Seca Patrick Lá vem o passe pelo alto Tirou o Lali E acabou com a pressão Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Abriu o jogo pela esquerda Fez uma fila ali Passou por todo o gol E o Alessandro Milton Posso fazer que nem o menino do placar Que já foi embora pra casa? Não vai ser bom Ele vai bater no lateral Patrick no cruzamento Chegou pra isolar a bola Que tava vacilando ali pela defesa Partiu pela esquerda Driblou Boa jogada Driblou Boa jogada D'Alessandro Bateu o escanteio Curto demais Vem aí a chance Tem que cruzar A bola dá nele Compresa fácil pra ele Ah Milton Ele chegou E acabou cometendo a paula Fizeram direitinho Um com dois ali Olha a bomba Impediu o ataque Diversário Diversário